O Espírito Santo de Deus Inclusive a sua oração e os louvores Foi sobre tempos de espera Espera no Senhor Espera com paciência no Senhor Então irmãos, é disso que eu vou falar Então eu não tenho a menor dúvida De que o Espírito Santo está no controle de tudo E nós não combinamos nada Mas o Espírito Santo de Deus Agendou que os louvores, as ministrações E a palavra do Senhor Seja neste sentido Do tempo de espera Amém? Então eu convido O pessoal ali do Nasatec Para projetar Eu vou usar um negócio aqui que está ficando chico Então Nasatec projete aí pra nós Gênesis capítulo 15 Versos de 1 a 6 Que nos fala de uma história muito conhecida Mas que sempre tiramos lições Porque a palavra do Senhor renova-se A cada manhã A cada momento em que buscamos O conselho O auxílio O Senhor está sempre pronto pra nos ajudar Então vamos ler De 1 a 6 Eu começo com os ímpares Os irmãos e os padres Mas no último versículo A gente lê todos juntos Depois dessas coisas O Senhor falou a Abrão Uma visão Não tenha medo, Abrão Eu sou o seu escudo Grande será a sua recompensa E acrescentou Tu não me deste filho algum Um servo da minha casa Será o meu herdeiro Então Senhor Deus é a seguinte resposta Seu herdeiro não será esse Um filho gerado por você mesmo Será o seu herdeiro Levando-o para fora da tenda Disse Olhe para o céu Enquanto as estrelas Se é que pode contá-las E prosseguiu Assim será a sua descendência Abrão creu no Senhor E isso lhe foi Acreditado Com justiça Amém? Agora eu peço que você Bote um pouquinho Projete aí Gênesis 12 De 1 a 3 Gênesis 12 De 1 a 3 Da mesma forma Então o Senhor Então o Senhor disse a Abrão Saia da sua terra Do meio dos seus parentes E da casa de seu pai E vá para a terra Que eu lhe mostrarei Farei de você um grande corpo E o abençoarei E tornarei o amor Do seu nome E você será o amarelo Todos Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E por meio de você Todos os povos da terra Serão abençoados Amém? Então irmãos Nós somos filhos De Abraão Esse é o nosso pai na fé Então o tema O título Dessa mensagem hoje É o Tempos de espera Tempos que antecedem Os milagres de Deus Na nossa vida Então entre Esse tempo de luta E o tempo da vitória Irmão tem um tempo de espera Que nós precisamos passar Que nós precisamos Buscar do Senhor A presença Buscar o conforto Buscar a esperança Para que nós realmente Possamos contar com a vitória Em nossas mãos Amém? Então irmãos Na história de Abraão Que depois Tornou-se Abraão Nós temos um grande exemplo E a primeira lição Que nós tiramos É Não tome atalhos Não tome atalhos Nós conhecemos a história De que Deus havia prometido Como nós lemos Deus prometeu a Abraão Um filho Não seria o seu O seu herdeiro Não seria O seu servo No entanto O tempo foi passando Foi passando E Sara Foi perdendo As suas esperanças E chegou a um ponto Em que ela Entregou A sua serva Para que dela Fosse gerado Um filho E ela pudesse Ser mãe Daquela criança Irmãos É algo Que nós precisamos Aprender É que Todas as vezes Que nós Intervinhamos Na decisão Do Senhor Nos projetos Que Deus tem Para a nossa vida Nós nos damos Porque Deus É um Deus soberano É um Deus Que vê Todo A extensão Da nossa vida Então ele sabe Desde o dia Que ele nos projetou Ele nos projetou Para sermos Seus adoradores Projetou Para sermos Felizes Projetou Para que nós Sejamos Testemunhas Do seu poder Da sua graça Da sua misericórdia O Senhor Nos projetou Para que possamos Ser prósperos Ele nos projetou Para que sejamos Exemplo Para uma sociedade Corrupta Para uma sociedade Fraturada Pelo pecado E aquela promessa Que ele fez A você Com toda certeza Ele não esqueceu As promessas Que Deus tem Para a sua vida Elas não irão Cair por terra Porque o nosso Deus É um Deus fiel É um Deus poderoso Ele disse aí Nesses versículos Que nós lemos Eu sou o seu escudo Eu sou a sua recompensa Eu é que vou lhe dar A recompensa Da sua luta Eu é que vou Galardoar Os momentos Em que você esteve Na minha presença Eu é que vou Galardoar Os momentos Em que você esteve Esperando Confiantemente Pela vitória Do Senhor Amém? Então é isso Que nós precisamos Entender Irmãos Eu já disse Para Deus Senhor Tudo aquilo Que eu coloquei Nas tuas mãos Não permita Que eu venha Tirar dela De novo Para que eu possa De alguma forma Administrar Irmãos Quando a gente Começa A dar pitaco Nas coisas De Deus A gente Não está bem Porque Deus Conhece Toda a extensão Da nossa vida Ele sabe O que é melhor Para nós Ele é um Deus Tadivoso É um Deus Gracioso Misericordioso E a palavra Do Senhor Nos diz Que a misericórdia Do Senhor É a causa De não sermos Consumidos Portanto Irmãos Não se preocupe Descanse No Senhor No Salmo 40 Diz assim No versículo 1 Esperei Confiantemente Pelo Senhor Ele se inclinou Para mim E me ouviu Quando clamei Por socorro Amém? Então irmãos É quando você Clama Confiantemente Não é quando você Clama duvidando Não é quando você Fica Perguntando Será que ele vai dar certo? Será que não vai? Eu vou entregar Minha vida Eu vou entregar Essa causa Nas mãos do Senhor Daí a pouco Você diz Ah, está demorando demais Eu vou agir Eu vou dar uma ajudazinha Para Deus Deus não precisa Que ajude Irmão Deus não precisa Que ajude Ele está agindo Para o seu melhor Os propósitos De Deus Para as nossas vidas Sempre contribui Para o nosso bem Amém? Então irmãos Deus vai Nos abençoar Portanto Irmãos Mesmo que Você esteja Assim como disse Elias Conversando com Acabe Naquele tempo Em que ele disse Assim Vai para casa Aliás Ele disse assim Vamos orar Para saber Se vai cair a chuva E ele começou a orar Porque estava Um tempo de seca E ele disse Para o seu servo Vai ali fora E olha Se tem uma nuvem No céu Olha como é que está E aquele Aquele rapaz Vinha lá E voltava E dizendo Não tem nada E ele orando Vai lá de novo E ele foi de novo Voltou Não tem nada E daí a pouco Irmãos Aquele rapaz Quando chegou Disse Olha Tem uma nuvem Do tamanho Da mão de um homem Aí Elias disse assim Vai lá no rei Acabe E diz para ele Que corre Porque veio uma grande chuva Então irmãos É isso que nós precisamos saber É que o Senhor É fiel Em suas promessas Ele não precisa De nada Para agir Mas nós é que Precisamos De sinais Nós é que Precisamos De buscar A intimidade Com o Senhor Assim como já foi Orado aqui Nesta noite Nós precisamos Orar Nós precisamos Estar na intimidade Com Deus E saber Senhor Eu quero ouvir Tua voz Senhor Eu quero uma palavra Eu quero um sinal De que Tu estás comigo E você comece a orar Vai ler a Bíblia E confia Porque o Senhor É fiel Ele vai mandar a vitória Na hora certa Em nome de Jesus Irmãos A segunda lição Que nós tiramos É que Deus Sempre tem O melhor Para nós Então não Se desespere Espera com paciência Porque esta espera É uma estratégia De Deus Na sua vida É uma estratégia As pessoas Vão olhar Para você Depois E vão dizer Como tudo isso Aconteceu Só Deus Poderia ter feito Tudo isso Essa criatura Tem a capacidade De estar galgando Lugares tão altos Porque é Deus Que vai fazer Com você O milagre Foi preparado Para você Porque no mundo Espiritual De Deus Os milagres São coisas naturais Para nós É que são Sobrenaturais Então quando As coisas Estiverem Demorando a chegar Saiba que esta É uma estratégia Do Senhor Para desenvolver Em você A paciência Para desenvolver Em você A perseverança Para desenvolver Em você Uma pessoa Mais forte Uma pessoa Mais dependente Do Senhor Então irmãos Descansa Porque você Está crescendo Também Você cresce Quando você Está confiando No Senhor E buscando A sua Recompensa Em Deus Então Em meio As guerras Não desista De lutar Não se deixe Vencer Pelo medo E interessante Que uma palavra Que Deus Fala para Abraão É Não tenha medo Abraão Não tenha medo Está aqui no versículo Primeiro Quando ele diz assim Depois destes Acontecimentos Veio a palavra Do Senhor Abraão Uma visão E disse Não temas Abraão Eu sou Teu escudo E teu galardão É sobremodo Grande Amém Então fala aí Seu irmão Está aí de lado Que talvez esteja Enfrentando uma luta Diz assim Não temas Não temas O teu galardão É sobremodo Grande Aleluia Glória a Deus Não tenha medo Você é mais que vencedor Em Cristo Jesus Não tenha medo Das lutas Não tenha medo Da guerra Um soldado Só é bem preparado Quando está lutando O soldado Só é um vencedor Quando ele está na guerra Não tem como ser vencedor Se você não luta Não é verdade? Como é que você é vencedor Se você não luta? Como é que você vai ficar Um soldado Bem preparado Se você nunca foi Entrou num treinamento? Então é isso Que essa palavra Vem nos dizer Espera no Senhor E vem Deio as maiores lutas Confia Não desanima Não tenha medo Porque o Senhor Está fazendo O melhor Para a sua vida Então A terceira lição Que nós tiramos É quando Baseado ali Gênesis Capítulo 12 Versículos de 1 a 3 Deus fala assim Sai da tua terra Da tua parentela Da casa de teu pai E vai para uma terra Que eu te mostrarei De te farer Uma grande nação E te abençoarei E te engrandecerei O nome Sê tu Uma bênção Abençoarei os que te abençoarem Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E em ti serão benditas Todas as famílias da terra Irmãos Como Deus Havendo falado para Abraão Que da sua descendência Todas as nações da terra Seriam abençoadas Como é que ia acontecer De tudo isso Vi A lume Vamos dizer assim Devido Através De um servo Jamais Se Deus lhe prometer um filho Ele vai lhe dar Não importa quanto tempo vai passar E eu posso dizer Bem com categoria Porque eu esperei 4 anos Vai vir o primeiro Então irmãos Deus é fiel Se Ele prometeu um emprego para você Esse emprego vai chegar Se Ele prometeu libertação Ele vai libertar você Se Ele prometeu restauração de vida Ele vai restaurar Se Ele prometeu uma família Você vai ter família Porque Deus É Deus de vitória É Deus de abundância Ele nunca falha em suas promessas Glória a Deus Nós precisamos Irmãos Ler a palavra E saber o que é que realmente Deus tem prometido para nós Então nunca Defraude Aqueles que confiam no Senhor Nunca zombe Nunca fique achando Ah, mas essa criatura Está esperando demais Ele já afetou até o psicológico Não Deixa que cada um tenha a sua fé Cada um tenha a sua experiência com Deus E hoje eu ouvindo um determinado pastor Ele disse que foi orar Chamaram para ele orar lá no vestuário De um estádio Lá em Curitiba E ele lá Quando estava orando Deus Fez ele ouvir Uma multidão Ouvi um som de multidão Amém E Deus falou para ele Eu vou trazer você para cá E ele olhou assim E disse Como é que eu vou Trazer uma multidão para esse estádio Eu não tenho como trazer E Deus falou para ele Eu vou trazer Eu vou usar as pessoas E ele começou a orar E Deus falou para ele Olha, eu vou usar uma pessoa Para te mandar 100 mil reais E quando foi Daí a confeição Ele disse Eu tenho que orar muito É para acontecer uma coisa dessa E aí Na verdade A igreja dele Realmente é uma igreja muito grande Tem muitas pessoas Abastadas Então Chegou uma pessoa Ligou para ele E disse Olha Deus mandou eu lhe dar Neste projeto Eu acreditei no projeto E eu vou doar 70 mil reais Aí ele Glória a Deus Aí ele chegou E disse Senhor Mas prometeu Foi 100 Aí chegou 70 Mas glória a Deus E aí Quando foi depois O pregador lá Ligou para ele E disse Olha Eu liguei para você Dizendo que era 70 Mas meu coração Falou que era 100 A minha secretária Que disse que era 70 Mas eu vou fazer O que Deus está mandando Eu fazer Então irmãos Ele disse Que juntou No estádio Lá em Curitiba Ele juntou 40 mil pessoas Para ouvir A palavra de Deus E ele havia dito Eu não vou falar De político Eu não vou convidar Outra pessoa Eu vou fazer Divulgação De outra coisa Que não seja O nome de Jesus Irmãos O que eu aprendi Com isso É que nós Precisamos ser Mais ousados Nós precisamos Ser mais Proativos Na obra Do Senhor Nós precisamos Investir o nosso Tempo Na obra Do Senhor Para falar Para pregar Para animar Para dizer Vamos comigo Para a igreja Tem esperança Para você Existe um jeito Para você Quantas pessoas Estão no mundo Estão tristes Essa semana Essa semana mesmo Eu fui chamada Para ir em um determinado Estabelecimento De trabalho Porque tinha uma criatura Lá que estava Tentando suicidar Disse que ia se suicidar Porque ninguém gostava dela Ninguém queria saber dela Já tinha sido roubada Já tinha sido assaltada Já tinha molestado Enfim Irmãos O mundo Precisa de Deus De paz E de salvação E aí Quem vai fazer Esse papel É a igreja Do Senhor Nós precisamos Fazer Aquilo Que o Senhor Nos chamou Para fazer Então irmãos O Senhor Quando me tirou Eu tenho certeza Quando o Senhor Me tirou Lá do Ceará Eu me coloco Aqui nessa palavra Olha Eu me vejo aqui dentro Sai da tua terra Da tua parede dela Da casa de teu pai E vai para a terra Que eu te mostrarei Eu me incluo Isso aqui Porque irmãos Eu não queria vir não Fiz provas E mais provas Certo? Mas Deus trouxe em mim Porque graças a Deus Eu tenho o temor Do Senhor Eu quero agradar A Deus Então se eu estou Na direção de Deus Mesmo que a gente Pense que está errado Está dando certo Certo? Então irmãos Essa é uma outra lição Que nós precisamos É aprender E aplicar As nossas vidas A quarta lição Que eu tirei daqui É o seguinte Nós precisamos Sair da nossa zona De conforto E romper paradigmas Nós precisamos Agir Nós precisamos Fazer algo Que nós nunca fizemos Nós precisamos Falar de Jesus Inclusive eu tenho visto Uma determinada irmã Aqui na igreja Irmãos Deus tem usado Essa criatura No seu trabalho É só mandar me chamar Vem aqui Que tem uma pessoa Com um problema Chega aqui Que tem uma pessoa Com uma enfermidade Na mão Chega aqui Que tem uma pessoa Que quer suicidar Chega aqui Irmãos Ela tem que dar trabalho E eu louvo a Deus Por isso Porque nós Nós queremos Levar uma palavra Impactante Nós queremos Mudar essa geração Não pelo nosso conhecimento Mas pela palavra De Deus Amém? Então é isso Que Deus quer fazer Na sua vida É isso Que Deus quer fazer Nesta igreja Porque essa cidade Precisa de Deus Essa cidade Precisa de Jesus Precisa de mudança De transformação De libertação Amém E nós Precisamos fazer isso E muitas vezes A gente diz assim Ah, eu não sei não Eu acho que não É pra mim não Essa história De 100 mil pessoas De 40 mil pessoas E sei lá A Curitiba Não é pra ser grande Irmãos E eu Desde Duas pra três horas Da madrugada Que Deus me acordou Tenho dormido pouco Esses últimos dias E vou orar E Deus tem me incomodado Tem falado Ao meu coração E graças a Deus Por isso Porque o Senhor Tem falado Profundamente Ao meu coração E assim como o Senhor Falou pra Abraão Eu vou trazer Esse recado Vou abrir A sua vida Saia daqui E olha as estrelas No céu Se é que você Pode contar E Traga essa responsabilidade Pra você Comece a contar Pra ver os filhos Espirituais Que você pode gerar Pra você ver As pessoas Que você irá Abençoar Neste lugar Porque se Deus Trouxe você pra cá É aqui que Deus Vai fazer a mudança Através de você Através de você É porque este lugar Precisa de você É porque Deus Conta com você Essa que é a grande realidade Deus conta com você E não importa Quem você foi Não importa quem você é Não importa quem você está disposto a ser A se render Nas mãos de um Deus vivo Nas mãos de um Deus poderoso Nas mãos de um Deus Que quer transformar vidas A partir de você Sei de mim Amém Todos os dias Nós estamos Todos os dias Nós estamos Na oficina de Deus Nós precisamos mudar Nós precisamos ser transformados Porque pra amar o mundo Só o amor de Deus Agindo em nós E através de nós Ontem conversando com uma irmã A irmã vendo trabalhos E mais trabalhos E eu disse pra ela Tudo isso É possível ser feito Aqui na igreja Na Guarioba Tudo isso é possível Porque o Deus A quem nós servimos Não é um Deus limitado Não é um Deus pequeno Não é um Deus mesquinho Que só haja Na igreja A, B ou C Aqui também Deus age Amém Glória a Deus Levanta E age Seja forte Seja corajoso Desconde E põe de pé E eu falarei contigo Nós É que estamos Muito aquém Nós é que estamos É como diz a música Um rap Um rap Sei lá o que é a música Ao redor do buraco Tudo é beira Irmãos Nós estamos Nesse 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 contexto Ao redor do buraco Tudo é beira Ninguém quer ir pra profundidade Ninguém quer Entrar mais Na profundidade Do Espírito Santo de Deus Mas Deus Mas Deus quer usar É você Amém Não importa se você fala Bonito ou feio O que importa é que você vai falar É a palavra de Deus Amém É isso que está precisando Acontecer neste lugar Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que se Deus Fala comigo Que Ele vai levantar aqui É aqui que vai acontecer Amém É aqui que o milagre vai acontecer E muitas vezes Nós queremos milagres De pessoas Levantando de cadeira de rodas Nós queremos ver pessoas Que eram cegas Enxergar de mãos Tudo isso É milagre Mas o maior milagre É uma pessoa Um pecador se converter a Cristo Só o Espírito Santo Pode fazer isso Mas esse milagre Vai acontecer Através de mim e você É a sua casa E abra as portas de sua casa Para que o milagre aconteça Faça o altar de Deus Na sua casa Faça Levante E restaure O altar de Deus Na sua vida E eu tenho certeza Eu tenho certeza Irmãos Que Deus vai fazer Grandes coisas Porque você Nem é melhor Nem pior Do que a Gideão Você não é melhor Nem pior Do que a Bias Você não é melhor Nem pior Do que a Moisés E grandes coisas Aconteceram Porque estes homens Estavam colocando Estavam à disposição Do Senhor E para as mulheres Ninguém é melhor Nem pior Do que Débora E um homem Chegou e disse Eu vou para essa luta Se você for comigo Irmãos Não é de hoje Que tem mulher corajosa Não é de hoje Que Deus levanta mulheres Não é de ontem Nem de hoje Leia o livro de juízes Quando chegou O general E disse Eu vou Lutar por Israel Mas eu só vou Se você for comigo E ela disse Eu vou Agora a glória De matar o general Não vai ser sua Vai ser de outra mulher E Deus levantou E Deus levantou uma outra mulher Chamada Jael Abra a sua bíblia E seja usado por Deus Porque Deus quer fazer Grandes coisas Através de você E de mim também Amém irmãos? Glória a Deus E eu quero saber Quem está disposto A abrir sua casa Para a palavra do Senhor Quem quer um culto Na sua casa Procure que é Irmã Ruth Irmã Por favor Fica de pé Vem aqui para frente Porque essa foi a baixinha Mas essa mulher Usada por Deus Amém Amém? Irmãos Se você quer um A benção do Senhor Na sua casa Dê o seu nome para ela Porque não é só ela Mas é um grupo de mulheres Que vai à sua casa Se você está disposto A aprender Mais da palavra de Deus Se você é um jovem Se você tem um jovem Na sua casa Tem um grupo de jovens Que está indo nas casas Fazer estudo bíblico E eu chamo aqui O Samuel e a Viviane Vem aqui por favor Eles são professores Irmãos Porque se o jovem Não vem para a igreja A igreja vai até o Rio de Janeiro Deixam de tudo Amém? E assim para ver Essa noite Está havendo estudo bíblico Nos lares É a sala dos jovens É a sala dos jovens Que está aí Então irmãos Aqui vai ter pessoas Que vão estar acompanhando O novo convertido Aqui vai ter pessoas Que vão estar acompanhando Treinando Uma liderança forte Uma liderança cheia Do Espírito Santo de Deus Porque quem vai fazer É o próprio Deus Essa obra é de Deus Amém? Glória a Deus Eu chamo o pastor Jorge Para orar Quem quiser Se dispor Nas mãos do Senhor Por favor Fique de pé Porque eu já estou de pé E não vou sentar Nem doce Amém? Irmãos Nós teremos Lembrando Nós teremos A conferência Impact No dia Três Quatro E cinco Seja aquela pessoa Que vai convidar Use o WhatsApp Use o Facebook Use o Twitter Use todas as redes sociais Que você Tem Então Disponibilize Para ser um instrumento Nas mãos do Senhor Três Quatro E cinco Domingo à noite Segunda-feira Durante o dia E no Na terça-feira Um dia Na chacra Vai ser Muito abençoador E com certeza Irmãos Deus vai fazer Grandes coisas Nós temos Grandes tesouros Neste lugar Amém? Amém? Glória a Deus Então pastor Jorge Irmãos É um sofrimento Para tirar uma foto minha Porque eu me mexo muito Saulo a todos Com a paz do Senhor Amém? Hoje eu fiquei sabendo Que a criatura Sabadeira Funk Punk Qualquer coisa assim Tem Volta de buraco Do dever Isso é coisa Ah O filho está dizendo Que é de Ariano Suassona Que contou essa história Em volta de buraco Do dever Isso é grande filosofia Mas fazer o que? Vamos orar Vamos colocar as mãos Para essas pessoas Que estão Dispostas A usarem O seu tempo A sua energia O seu vigor A sua disposição Para servir ao Senhor Amém? Senhor nosso Deus Nosso Pai Nós te louvamos Glorificamos o teu santo nome E agradecemos ao Pai Por essas pessoas Pelos teus filhos Pelos teus servos Que tem se colocado Senhor A disposição Da tua obra Do teu reino Para ir Senhor De casa em casa Levando a tua palavra Levando a mensagem Do reino Do Senhor Aqui na terra Ó Pai Santo A pessoa Guarda Protege Dá Senhor A eles A vitória Senhor Que eles sejam Recompensados E sejam galardoados Senhor Porque o Senhor É galardoador Daqueles que te buscam E te servem E eu creio Senhor Que o Senhor Irá galardoar Poderosamente A vida deles Para o louvor Da tua glória É o que nós te pedimos Ó Pai Te agradecemos Por tudo Te agradecemos Pela tua palavra Hoje Senhor